Esse vídeo vai pra você que tem i30, i30 que sai com esse canivete aqui de fábrica, um canivete bem fraquinho, só quem tem sabe, canivete todo emborrachado. O que nós fizemos então? Geramos um canivete exclusivo para o carro, um canivete totalmente diferenciado, muito mais resistente, todo em plástico ABS, habilitado no sistema de conforto original de fábrica. O canivete original do carro agora vai ficar como reserva. E o mais legal desse canivete aqui é que ele já estava gravado em um Voyage G6, como vocês vão ver aí no vídeo a seguir. Agora o cliente trocou de carro, levamos o canivete junto. Serviço e material de primeira linha você encontra aqui. Valeu!